Pai, não é duprança. Solta aí, bicho, m. Pai do Prança, pás. Levanta a mão aí, família. Pai do Prança pra ser leve hoje, hein? Pai do Prsca é tá, pás. Ô, 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 ô. Mas se você me ama essa cultura, é como eu amo essa cultura. Grita, hi, bê, o, pê, o, pê. Amém, sabe essa cultura? Como ontem a ditadura, o, pô, sem batura, pê? Eu amo essa cultura, mas eu amo pra valer Por isso que eu enfrento esse frio de SP Mas no final das contas sei que eu sou um emisse que é valente E com o frio do meu sangue esse frio é equivalente O frio é equivalente, demorou pra dipar A batalha de sangue vai ter que se esquentar Mas se tu acha que pra te matar o frio já basta Tu me chama de fraud na tua frente, eu sou Alasca Não sei, Alasca, eu sou a ponta do iceberg Tá achando que tu é brabo, vai correr mais do que o berg Então calma meu parceiro, que tu não é valente Tá ligado meu parceiro, eu faço isso Mas você é muito fraco na batida, manda mal Vou te chamar de Titanic, morre no som do instrumental Tipo violino meu mano, e esse é semelho É que em golfinho vocês, eles batem de frente com o gelo Com certeza meu amigo, vou nos planos Até porque se eu morrer vai ser cantando e rimando Essa aqui é a parada, vocês que já desistem É igual Titanic, seu final hoje é triste Cê vai morrer cantando, acho que não Na real tu morreu rimando mal, então tua morte foi em vão Por isso a rima agora cê sabe que nunca vai Na minha frente você cai Tudo vai como retorna Você nunca rimou entre o vão, entre o trem e a plataforma Hoje vai ser meu dia de glória Afundo Titanic, vai passar 80 anos buscando a minha história A minha história tudo bem meu mano, só que você sabe que agora você tomou whisky A sua história eu não tô lembrada Mas todo mundo vai lembrar da história da sua que tomou pra Levinsky Ai 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 Faz muito barulho, quem gostou das rimas de Iori Hiragi Canta lá outro família, diferentemente faz muito barulho e mão pra cima pra quem gostou das rimas de Shamuel e Levisque Mas alguma coisa está perdida? E aí família, e tudo que vai? Volta! Faz a primeira chance A dose já acabou, não adianta mais chorar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mas ainda tem brigadeiro pra salvar o seu rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? vai, vai No final de caralho Final de caralho Pum, pum, pum Yeah, eu te tiro do teu corpo Mano cê tá louco, eu viro mal Mas que pena Por isso que hoje eu te mando pro outro mundo Tô fazendo magia que nem Ravena Você nunca pega, que eu sou poeta Escrevendo com uma pena Você quer falar que eu morro fazendo arte Mas eu morri rimando Minha morte valeu a pena Então calma meu parceiro, tá achando que a punchline é no sentido real Sabe que isso é rima mano, é porrada por porrada, mas não no sentido literal Então calma parceiro, até porque eu faço isso independente do que você vou dizer É tipo um poeta filósofo que é antigo, só vou entender é a darte o dia que eu morrer Blá 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 blá, não deu pra entender Por isso que agora na batida você toma pipoco Você fala que faz muito, mas eu acho pouco Você não troca porrada que não sabe o que é linha de soco Deu pra entender que eu faço assim Por isso que agora te digo nessa levada Mas eu te mostro que sua rima é ruim A minha dose de pancada é te espancar na canetada Você tá ligado sem falar que você vai morrer rimando Me responde aí o que você fez pela cena Do final das contas não falo de Rabena Minha ponte é mais concreta, é ponte de safena Essa é a parada, você tá entendendo Falar até de linha de soco Você até mano escreveu algumas letras Só que tudo o que você fez dando rap ainda é pouco Não, mano não é pouco, ponte é pouco Mas pra cultura é um bastante Ponte de safena, essa é uma ponte de safena Eu tô escrevendo verso lapidado tipo um diamante Por isso que você nunca vai Mano, tu tá vendo que inflama Hoje você cai Porque eu tô lapidado tipo diamante Que é da lama Diamante, dona lama Sabe que se você vai pra lama Por isso fica de luto Na verdade, mano Se eu não me encaixar no beat Falar que você é lapidado Tá mais rimando bruto Sabe que eu faço isso? Acaba o beat Fecha o ponte É que eu lembro que você falou que o que eu fiz Foco no problema Como eu disse e como ele tava dizendo Se eu só venho a vida, a minha valeu a pena Mas agora mano, eu vou ter que te dizer Por isso que agora isso daqui é coerente Você deveria escutar o Major RD Já deveria ser um prêmio por salvar esses adolescentes Eu escuto o Major RD Mas com certeza olha lá Eu tenho clima No final das contas Eu sou um dos adolescentes Quem não escuta o jovem Quem tá em cima E você meu mano Tá ligadão Você fala essas paradas E passa por favor Não vem falar que o seu verso é de diamante Porque na real Seu verso é de amador Primeiramente Faz barulho pra esse segundo round Faz barulho pro Iori e pro Riage aí família Vai meu moleque Vai meu moleque Eu te botei no mundo hein E oi na voz Satisfação Para de conversar aí Solta o beat aí por favor Se eu for agora em casa A sua é dobrada Levanta a mão aí família Não tá bom Levanta a mão aí família Sou eu rapido Sou eu rapido Sou eu rapido De mais em 3, 2, 1, rap! De mais em 3, 2, 1, rap! Eu te frito, eu tô resmo Porque quando abre a boca Perdendo pra você mesmo Mano, de verdade Só que quando eu chego agora não é pra matar Eu tô vendo que tu tá até perdendo pra ti mesmo Só que a cultura não te joga Ela vai te abraçar Ela vai me abraçar Toda atitude é admirável Eu tô perdendo para eu mesmo Pô, sou meu inimigo Mas admirável Ou formidável Sabe, mano, que eu sou muito ágil Enquanto você tenta na postura Tô à costura toda, mano, é frágil Reconhecer o inimigo É o primeiro passo pra vencer Sabe, sem defeito Tu reconhece o inimigo Mas tá perdendo do mesmo jeito Então não adianta inteligente Por isso que hoje não é eficiente Na verdade tu já tá alugado Só com o apartamento dentro da tua mente Tudo é uma experiência Tudo tem uma importância Já que você é tão brabo Deixa o perder pra arrogância Na verdade pode isso Você acha que vai ganhar Esse é o ponto que tu acha Que vai vencer o inimigo E chega e derrubar Arrogança Esse é o papo Arrogança Cala a boca E respeita Minha autoconfiança Contra mim Sabe, mano Eu te eliminei Mas tô confiante no que eu faço Tu sabe Todo o caminho Que eu já trilhei Yeah Brilha Então brilha Cê sabe que eu te dou um tiro Você fala que Eu respeito isso Mano, eu admiro Tá ligado que eu faço isso Tá ligado que isso é MC A gente admira o que tem nos outros Aquilo que a gente sente pra si Aquilo que a gente sente pra si Calma Calma Calma, amor Quando eu faço o meu free Cê só tá sentindo dor Perdendo de novo Sabe, mano Que tá desigual Mano, cê tomou uma surra Mas a amizade é igual Amizade E aí, família Faz muito barulho No preço do terceiro round Por ordem de quem começou Pra quem terminou Faz barulho Quem gostou das rimas de Iori Com o fudado Eu quero muito barulho E mão pra cima Pra quem gostou das rimas De Xamuel 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 e Levis Que para a próxima fase Faz barulho pro Riage Pro Iori E aí, família Pra quem não tá ligado Iori é da IJ